Bombástico. O bicho tá pegando e isso sim pode ser a queda do Lula. Isso sim pode fazer o Lula cair. O que está acontecendo? Nós estamos presenciando uma guerra entre o comunista Lula e seus aliados contra os globalistas, as big techs. Você viu que o Google falou dessa PL criada pelo comunista? E agora você está vendo o contra-ataque? Lula, Randolfe, Rodrigues, Dino, indo pra cima do Google? Você sabe o que quer dizer isso? Meu amigo, segura, fica tranquilo que vamos falar sobre isso. O que está acontecendo no nosso Brasil? E eu e você, conservadores, vamos sentar, comprar nossa pipoca e deixar com que os globalistas e os comunistas se destruam entre eles para que o Lula caia o mais rápido possível. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, dá essa força pra gente, inscreva-se no canal, vá, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, pegue a sua pipoca e vamos ver essa confusão que está acontecendo no nosso Brasil. Uma coisa inacreditável, mas está acontecendo. Olha isso aqui que eu vou mostrar pra você. Nós temos essa PL maluca aí, uma PL comunista, uma PL de censura, que até as big techs estão contra. O Google, ele colocou aqui, como a PL 2630 pode piorar sua internet. Ou seja, isso aqui é o Google, nada mais, nada menos do que a maior empresa do mundo. Nada mais, nada menos isso. O Lula entrando em briga quase que corporal, judicial com certeza, contra a maior empresa do mundo. Contra um dos maiores aliados, um dos líderes do globalismo, exatamente. Então o Google disse que essa PL não presta e começou a dizer a todo mundo que essa PL não presta. O mais interessante é que o Google apoiou o Lula. O Lula ganhou essas eleições em parte por causa do Google, em parte por causa da big tech. As big techs apoiaram o Lula acreditando que o Lula daria apoio às big techs, que eles teriam ajuda do Lula. Mas o Lula, ele foi contra as big techs nesse momento e abraçou os lados comunistas e ajudando a Rede Globo. Mas, Fábio, peraí. Mas a Rede Globo também é globalista. Exato. Só que eu estava conversando com um amigo nosso, no nosso grupo de WhatsApp, que os globalistas, eles brigam entre si também. O globalista luta pelo poder. Por isso você vê monopólios, porque são globalistas querendo ser o dono de tudo. querendo todo o poder. Então, aqui você vê uma luta em que o Lula quer se beneficiar com o comunismo, com a censura. Ele quer que a direita perca essa liberdade, que o povo perca essa liberdade, porque ele sabe que ele foi derrotado, Bolsonaro ganhou. Nós, conservadores, ganhamos nos Estados Unidos e no Brasil, porque nós usamos a mídia. Então, eles querem tirar isso da gente, tirar o poder da mídia, para que eles tenham mais poder. E isso, nessa coisa de tirar a mídia, a Globo passa a ser o grande vencedor. Mas aí, o Google bate de frente. Aí você vê, olha só, então aqui tem uma matéria todinha do Google explicando o quão ruim será essa PL se passar no dia de amanhã. Aí nós temos aqui, por exemplo, olha isso aqui que está acontecendo. Olha isso. Você sabe o que ele está dizendo? Vergonhosa campanha do Google e das big techs. Assumiram a posição política de apoio às fake news, porque se trata de um bom negócio para eles. Não importam os ricos, as vidas dessas crianças. Mentira. Eles não estão preocupados com crianças. Nunca foram preocupados com crianças. A preocupação deles aqui é a censura, é o poder. E o mais interessante é que esse moleque, porque é o moleque, esse senador é o moleque, porque ele está se levantando contra o Google. Ele não sabe que o Google... Você sabe o que é o Google? O Google, ele simplesmente, se o Google decide bater de frente com o governo brasileiro, o governo do Brasil acaba. O Brasil acaba sem o Google, porque o desemprego, a infração, economicamente, tudo vai às águas abaixo. Ele não tem ideia de quão grande é o Google. Ele não tem ideia de que quase todas as empresas brasileiras estão host no Google. Eles estão host no Google. Eles dependem do Google. Quase tudo que tem no Brasil depende do Google. Então, por exemplo, ele vai querer fazer uma briga contra o Google? Então, mas nesse ponto, seria até interessante, porque se eles fazem essa briga com o Google e o Google decide simplesmente chutar a barraca, o Lula, aí sim, ele acaba e poderá sim cair mesmo esse ano. Aí seria o milagre para que o Lula realmente venha a cair esse ano, porque realmente não há mais o que fazer, senão o Brasil será totalmente destruído. É isso que eles querem fazer. Olha só o que mais aqui. Estou encaminhando o assunto análise da Secretaria Nacional do Consumidor, o órgão Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas. Então, você tem o Dino e você tem o Randolfo Rodrigues batendo de frente com o Google. Batendo de frente com as big techs. Galera, Google não é só um search engine. Google não é só YouTube. O Google é onde quase todos os websites, eles estão parqueados, eles estão parados. O Google é o que manda em quase tudo que fala de internet. Sem o Google, você provavelmente, eu não sei, a gente teria que fazer uma análise, mas eu diria que talvez 90% de todas as empresas brasileiras que têm alguma coisa com a internet sofreriam. Quer dizer, o que o Randolfo Rodrigues está fazendo é uma coisa ridícula. Mas nós conservadores, como eu falei, nós precisamos, nesse momento, eu sei que é difícil, mas é ficar do lado do Google, porque é para derrubar os comunistas. E é triste, porque o Google, como eu te falei para você, ficou do lado do Lula. Quis que o Lula ganhasse. Fizeram L. E agora estão sofrendo com o L do Lula. Agora eles estão vendo que o Lula realmente é o que nós sempre falamos. Então é um problema muito sério. Então eu acho, primeiramente, claro, eu não acredito que o Randolfo Rodrigues possa parar o Google. não tem esse poder. É como o nosso professor Olavo de Carvalho dizia, é um peido contra a montanha. O Randolfo Rodrigues é um peido contra o Google, que é uma montanha. Basicamente é isso. Ninguém vai dar ouvidos a esse idiota desse senador querendo parar o Google. É impossível. Porque parar o Google seria parar o Brasil. Parar o Google seria dar um grande tiro no pé e fazer com que o governo Lula acabe de uma vez por todas. é isso que seria parar o Google. Seria mais ou menos isso. Agora, isso, esse ataque do Randolfo Rodrigues, o ataque dos comunistas ao Google vai fazer com que o Google venha atacá-los ainda mais. E eu e você sentados, comendo pipoca, querendo que um dê porrada no outro. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que os globalistas e os comunistas saiam na porrada. E é isso que a gente quer. E vamos torcer para que os globalistas ganhem nessa briga para que o Lula não consiga ficar quatro anos no poder. Essa é a nossa jogada. Agora, eu acredito com essa briga agora das big techs, dificilmente essa PL passe no dia de amanhã. Acredito que eles vão inventar algumas histórias, vão tentar adiar a votação, vão provavelmente tentar mudar algumas coisas nessa votação para agradar Google e as big techs. Se Google e big tech não se agradarem, eu não vejo isso acontecendo. E lembra você, não é que o Google está preocupado com a nossa liberdade. Não é isso. É que o Google quer o poder e o Lula quer o poder. É uma briga de poder. Nenhum dos dois estão preocupados com a nossa liberdade. Nenhum dos dois estão preocupados com as crianças. às vezes a conversa mole. O que eles querem é poder. E você sabe que eu falei hoje para você na live de ontem que o poder, a única maneira de você ter o poder é tomar o poder do outro. Então, o Google quer o poder e o Lula quer o poder. Só que os dois não podem ter todo esse poder. Então, o que vai acontecer? Nós temos que deixar com que eles briguem, deixar com que eles saiam na porrada e a gente, como é pipoca, torce para o Google ganhar para que o governo Lula venha a cair. Porque se isso não acontecer, provavelmente o governo Lula vai durar quatro anos para cair. Mas é isso aí, galera. Vamos ficar ligados nessa briga entre Google e comunista, globalistas e comunistas, para ver o que acontece até o final. Vamos torcer para que eles briguem cada vez mais e que o Lula não venha ficar no poder por mais três anos. Valeu? Deus abençoe a todos. Não esqueça de dar o joinha, não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos vitória do Google sobre o Lula, porque nessa briga de gigantes a gente quer que o Lula se estrepe. Tchau, tchau, galera. Vejo vocês daqui a pouquinho. Se você está no nosso Facebook e você quer, gosta de lives, assista ao nosso outro canal, Vida Gringa USA. Nós fazemos lives todos os dias às quatro da tarde. Tá bom? Tchau, tchau. Abração.